Escolha, o Raw escolhe Seth Freakin' Rollins Foi interessante você lembrar né Roberto, que tem que proteger o seu plantel também E aqui você acompanha que o Raw tá fazendo isso É, o Jimmy Uso primeiro, agora o Seth Rollins segundo E ficam então no Raw, estão protegendo o plantel Grande Seth Rollins então e Jey Uso permanecendo no Raw Carmelo Reis é a grande novidade até o momento, vindo do NXT Serão duas escolhas então por cada rodada, mas olha aí, que isso Olha aí quem apareceu Roberto Carmelo Reis escolhido na primeira rodada do Draft Maravilha Reis fazendo a festa né Liz No Brasil e no mundo Roberto Olha, olha Quando falam de quem é o próximo Quando falam de quem é o mais quente Não falam o mais quente, falam o Carmelo Reis E Cody E Cody Opa Galera gritando, whoop that trick do Trink Williams Cody Desde que você conseguiu esse título Você está falando que você não pode errar quando vai pelo rei Então é interessante porque eu nunca erro, eu nunca erro quando eu atiro Então, como recrutado pela primeira rodada, eu vou atirar contra você O que é que ele vai arrumar? Bem, olha, eu não estou entendendo Vocês não querem me ver no ringue hoje, na verdade? Não sei Eu acho que eu não trouxe minha roupa Não Ah, eu não esqueci minha roupa de luta E esse cinturão aqui É absolutamente 100% Significa tudo E eu aceito o seu desafio Olha aí, Roberto, o Carmelo intimou o campeão Que grande combate que vamos ter, hein? Intimou o campeão Chegou fazendo barulho, o Carmelo Reis É o W.O. se preparando para a entrada Daqui a pouquinho contra o Legado de O Fantasma Eles estarão em ação E a gente já volta após os comerciais Eu tenho a chance de trabalhar com o Booker T Foi puro entretenimento O W.O.T. era realmente espetacular É, eu lembro daquela briga no supermercado Foi uma loucura Most Wanted Treasures da WWE O Miz é espetacular É, realmente, meu treinamento é muito bom Eu gasto